Caralho, Menor Gs, cada lançamento é um tapa na cara, hein? DJ RZS, o brabo nos beats, porra Essa DJ chua, tá barulhando tudo porra Eu vou te comer sorrindo, você vai me dar chorando Eu vou te comer sorrindo, você vai me dar chorando Então baba minha piroca pra não entrar machucando Tô comendo sua amiga, e ela tá gostando Tô comendo sua amiga, e ela tá gostando O que essa puta faz rindo, você não aguenta chorando Tô comendo sua amiga, e ela tá gostando Tô comendo sua amiga, e ela tá gostando O que essa puta faz rindo, você não aguenta chorando O que essa puta faz rindo, você não aguenta chorando Ela gosta de bafurar, que piranha maldita Minha piroca não é louça, mãe da boca ela não tira Ela gosta de bafurar, que piranha maldita Minha piroca não é louça, mãe da boca ela não tira Ela gosta de bafurar, que piranha maldita Minha piroca não é louça, mãe da boca ela não tira Eu vou te comer sorrindo, você vai me dar chorando Eu vou te comer sorrindo, você vai me dar chorando Então baba minha piroca pra não entrar machucando Tô comendo sua amiga, e ela tá gostando Tô comendo sua amiga, e ela tá gostando O que essa puta faz rindo, você não aguenta chorando Tô comendo sua amiga, e ela tá gostando Tô comendo sua amiga, e ela tá gostando O que essa puta faz rindo, você não aguenta chorando O que essa puta faz rindo, você não aguenta chorando Ela gosta de bafurar, que piranha maldita Minha piroca não é louça, mãe da boca ela não tira Ela gosta de bafurar, que piranha maldita Minha piroca não é louça, mãe da boca ela não tira Ela gosta de bafurar, que piranha maldita Minha piroca não é louça, mãe da boca ela não tira